Aprovar a urgência de um texto que determina que o TSE não tem mais poder para indefini candidaturas que tenham problemas com prestação de contas. Ou seja, o partido que não prestar contas não vai ter mais punição. Então, logicamente, você está dizendo que os partidos nas campanhas políticas não têm que mais prestar contas. Você está facilitando o Caixa 2, que é o que está originando todos os problemas que a gente está tendo, que estão sendo descobertos pela Operação Lava Jato. E, o mais importante a curto prazo, você está tirando a possibilidade da cassação da chapa Dilma Temer. Ou seja, a Dilma já caiu, então a chance do Temer cair seria através da cassação da chapa pelo TSE. Os deputados aprovaram a urgência desse projeto. Com a urgência aprovada, eles podem votar ainda essa semana. O resultado foi alarmante. Só 17 deputados votaram contra, outros 300 votaram a favor, 34 favoráveis. A gente pode contar os outros quase 200 votos dos deputados não presentes como favoráveis, porque é uma estratégia deles, para não ter o nome deles na lista de quem votou a favor, mas não prejudicar a aprovação desse projeto. A votação que permite que o projeto entre uma urgência na pauta, ela foi usada também naquela initial Caixa 2, que era outro golpe do Congresso do país. Então, é muito importante que a gente fique atento que esse texto não seja aprovado. A gente não pode deixar que deputados como o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, deputados do PMDB, do PT e do PSDB, que foram amplamente favoráveis, com raras exceções a esse projeto, a gente não pode permitir que eles deem esse golpe na população. Você está praticamente... Se esse projeto existisse antes, que você impede que tenha prestação de contas, que você permite que os partidos não deem prestação de contas sobre o que eles gastam na campanha, você não teria a operação Lava Jato, basicamente. Por quê? Porque você não teria como confirmar os gastos de campanha e tudo isso. É uma situação tão absurda, assim. Tantas questões que eles podiam colocar como urgência, e eles colocam isso como urgência. Então é isso, os corruptos Renan Calheiros e Rodrigo Maia, novamente, dando um golpe na população. Eu acho que esse projeto não vai ser aprovado se a gente tiver uma grande pressão popular para que ele não seja aprovado. Então vamos continuar atentos, a qualquer momento eu volto com mais informações, por isso se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo, e lembra, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só vocês comentarem, e é muito importante que você compartilhe. É um assunto de suma importância, a gente tem que ficar muito atento, e a qualquer momento eu volto com mais detalhes sobre esse assunto. Esse vídeo foi feito mais em caráter de urgência, por causa da importância dessa informação. Então é isso, galera, um abraço e até mais.